Bem, pessoal, primeiro lugar quero agradecer aos palestrantes pelo tratamento que deram aí a exposição com relação a esses instrumentos que estão presentes no Estatuto da Cidade. Estão presentes na sua maioria no plano diretor atual, que sem dúvida nenhuma estarão presentes no plano diretor que nós estamos no processo de revisão e de elaboração. Gostaria só de fazer um comentário, que essa atividade que nós estamos fazendo hoje, ela faz parte desse processo da revisão e faz com que também, principalmente o Bom Cidade e o CMDU, cumpram um papel fundamental nesse processo e até por exigência legal. E o objetivo central desse processo, que nós vamos realizar várias palestras, como nós já realizamos mais de 12, umas 14 palestras, nós vamos realizar outras por iniciativa do Bom Cidade junto com a CEPLAN e o CMDU. eles têm um objetivo, que é não só nós começarmos a entrar na discussão dos conteúdos que devem fazer parte do plano diretor, e mais do que isso, buscar também o entendimento mais aprofundado, com base em outras experiências e em elaborações próprias, como está acontecendo, para que a gente consiga, tanto na lei de uso e ocupação do solo, mas principalmente no plano diretor, que os instrumentos que estiverem presentes no plano diretor sejam auto-aplicados, o máximo possível auto-aplicados. porque, como já foi constatado, foi já registrado em vários debates, o que acontece? Toda a legislação, e às vezes não é só a legislação urbanística, não, de outras naturezas, de outro caráter também, existe às vezes uma boa lei, mas no próprio corpo da lei se coloca que ela deve ser regulamentada, no prazo de 90 dias, 60 dias, 180 dias, enfim. E o que a gente nota, muitas vezes, é que essa regulamentação não acontece, não ocorre. E, obviamente, a lei é muito boa, mas inaplicável. Então, ou seja, é letra morta, como dizem os advogados. Então, é esse o objetivo desses debates, tem também a gente compreender como que, no plano diretor, nós vamos transformar e colocar esses dispositivos de uma forma que, realmente, eles já passem a ser utilizados imediatamente, após a deliberação da Câmara e a sanção e a promulgação do plano diretor pelo prefeito. Então, é esse o objetivo desse processo atual que nós estamos estabelecendo, de entrar nos conteúdos e também ver como que eles devem ser aplicados no plano diretor. Quero agora abrir a palavra para esclarecimentos, para perguntas, para todos os que estão aqui presentes, e basta fazer a inscrição aqui com a gente, e, na hora que for colocar um esclarecimento ou solicitar uma, fazer uma pergunta, quero que as pessoas se identifiquem, né, e façam com tranquilidade as questões que acho que devem levantar. E utilizem esse microfone que está aqui. Então, gostaria de já abrir o processo de inscrições, pode dirigir a mim, diga o 9, para que a gente possa ir, e a proposta que a gente tem é que sejam feitos um bloco de 5 questões, inicialmente, aí a gente suspende, e se quiser fazer para os 3 palestrantes, ou se quiser fazer direcionado para um dos palestrantes, também expresse essa questão e a gente fica lá, tá bom? Pode ir, começar. Seu Salomão, por favor, que deres.